Você achou o pássaro? É esse aqui! Nossa! Peraí, ele tá lutando, mano. Calma, gente. Muita calma. Tá saindo formiga de dentro. Fala aí, galera! Mais um vídeo aqui do canal Authentic Games. E desça meu Deus! Calma aí! Calma lá, calma lá que eu te ajudo. Nossa, matou o bicho aqui, Iago. Obrigado, velho. Nossa, pelo amor de Jesus Cristo. Cadê os cachorros? Os cachorros estão aqui, Pocão, ó. Tá um de cada lado aqui, ó, velho. Cachorinho, Tchô. Cuidado pra não... Vai, batireiro! De novo! Ai, calma, calma. Levanta, levanta, levanta. Calma. Ataca o bicho aí, filho. Ataca aqui! Vai. Mais família, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft! De mods para celular. Eu ainda esqueci o nome da série. Qual que é, Pocão? Minecraft para celular com mods. É isso aí. E aí, galera? No último episódio, nós... Ô, louco, Pocão. Apresente esse lugar aqui, mano, porque é um primitivo remasterizado. Esse daqui é o spa, né? Esse daqui é o lugar onde a gente dorme. Cama verde, cama do autêntico, a cama do Iago. A do Iago tá suja. Não, por quê? E a gente, o Pocão centralizou aqui o baú no meio, pessoal, com todos os minérios que nós coletamos no último vídeo, né? Esse minério que é muito raro, o de diamante e, enfim, a gente tem que aproveitar para fazer mais coisas. Eu vou até, inclusive, pegar um pouquinho desses ferros aqui, desses nossos... dos nossos carvões e vou colocar para derreter aqui nas fornalhas, ok, pessoal? Ok. Vamos aqui, ó. Ai, peraí, coloquei o errado. Deixa eu colocar aqui, ó. Fel derretido. Vou dividir aqui um pouquinho os dois, galera, e colocar aqui do lado. E vamos colocar aqui também um pouquinho de... desse daqui, do carvão amarelo para ver se ele derrete Cooper. Isso aqui não vira carvão, não? Não, não é carvão. Eu acho que isso não é carvão, não, velho. Tem que descobrir, Pocão. Tu tem que descobrir, velho. O que esse tal de Ipair faz aqui, hein, mano? Ah, você combina ele. Você combina nove numa crafting table e aí você faz como se fosse uma tocha, sabe? Coloca a gravetinha embaixo e em cima você coloca esse Ipair aí. Vocês têm... Peraí, eu agora fiquei curioso. Você pegou, Pocão? Quer ver? Me dropa um pedacinho dele aqui. Deixa eu ver como é que tá. Olha isso aqui, ó. Ô, louco! Vira um bloco! Caraca, peraí, mano. É sério? Ó, pera, ó. Eu tô dividindo aqui. Mano, ó. Peguei um bloco. Peguei três, mano, pra gente fazer um teste, galera. Caracas, meu! Peraí que eu vou até aproveitar pra fazer uma tochinha, né? Fazer tocha não é... Fazer o graveto. Faz o graveto e coloca uma pecinha. Pronto, coloquei. Peraí, Iagão. Antes, deixa eu só ver esse bloco, mano. Pocão, vou colocar ele dentro da nossa casa aqui. Pode ser? Pode, mas você vai... Vai ser tipo... Ô, louco! Olha esse bloco aqui. Que bloco bonito! Caraca, não. Peraí, Iagão. É esse bloco aqui que vira a tocha do jogo? É, só que aí você não vai usar o bloco. Você vai usar ele antes do bloco, entendeu? Só o... O que foi isso? É, eu ouvi um grito, vocês ouviram? O seu... Peraí, Iagão, Pocão. Papagaio? Vocês ouviram? Ah, é a plantinha aqui, não é? Ah, não. Tudo que é diferente nesse mundo aqui, Pocão, passa a espadada. É a planta, é a planta. É o Pokémon que dropa a pena, velho. Eu nunca vi isso. Olha, galera, tem... O que é? O que foi? Aranhona! Pera, cachorro! Mas você já está de boinha com ela, Pocão? Isso é formiga-aranha, Pocão. Fala o nome dela direito, filho. Aí, já foi para a bala, para a bala. Tá, Iago, eu vou tentar, então, agora, colocar, fazer o seguinte, mano. Eu vou colocar o bloco aqui e... Não, não virou tocha aí, galera. Não, não, o bloco não, é o outro. Ah, tá! Ele... Não, mãe, que carvão é esse que só vira tocha? Não queima na fornalha, hein, velho? É verdade, né? Não faz sentido. Não dá para ficar aí tochado? Não é que ele é um carvão. Ele é tipo um cristalzinho que brilha, entendeu? Tá, eu achei o bloco lindo, Pocão, mas a gente tem que descobrir um lugar legal para deixar esse bloco amarelo aqui, mano, porque eu... Não, é que ele é tipo uma glowstone, entendeu? Então ele brilha. Entendi. Primeiro você fala que é carvão, depois glowstone, depois tocha. Você é o quê? Decide? Agora eu estou decidido. Ele é tipo uma glowstone. É, eu pensei no seguinte, galera. Como a gente já domesticou aqui o nosso cachorrinho, né? Já temos os nossos primeiros animais. Eu descobri, galera, que nessa dimensão nós temos animais diferentes, velho. Esse daqui é o cachorrinho. Qual que é o nome dele? É doco, velho? É o Cabu. É o Cabu. É Cabu. Esse daqui é o Cabu. E nós temos como conseguir também, Pocão, pegar um novo animal que é o... Eu sempre quis dizer que é o Cabu e o Doku. É o Doku. É o elefante, elefante. A gente vai precisar encontrar, galera, um pássaro voador, velho, porque é muito massa. Ó, o que é isso? Pocão, os peixes voam. É o único pássaro que não voa é avestruz, né? Não, não, não. Olha isso aqui, velho. Aí, aí, aí. Cuidado, cuidado. Aí, aí, aí. Calma, calma. Cuidado com a lango aqui, velho. Vai, 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 lobão. Vai, lobão. Eu queria ver se a gente tinha a chance de encontrar esse pássaro, cara, porque ele é muito legal. É como se fosse o cavalo da nossa dimensão, Poc. Cavalo. Mas, peraí, é como se fosse o cavalo. O cavalo não voou? É, então. Só os pôr Pegasus. O cavalo... Ah, mas pode ser o nosso Pegasus. Ó, eu acho que encontrei, hein? Passarinho. Eu acho que ele tá brigando com o formigão. O que é isso? Ó, cadê o meu nome aqui? Você viu aqui? Mas você sabe se essa daqui é a floresta que tem ele, Iago? É, tá ali, ó. Eu acho que eu vi um... Túlio, ele parece uma codorna. Você achou o pássaro? É esse aqui? Nossa! Peraí, ele tá lutando. Mano, tem uma... Calma, gente. Muita calma. Tá saindo formiga de dentro. Pera, Iago. Vai, 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 Poc. Calma, mata o bicho. Peraí, o que é isso? Isso é um touro? Não, isso é a ovelha, né? Aí matei esse bicho. Aí, ó. Beard, beard. Nossa, que legal. Ó, galera. Tem como domesticar esse... Mano, é esse pássaro aqui. Só que eu não sabia que ele tava na cor azul, velho. de um dia. Será que tem outras cores de pássaro? Caraca, olha isso. Tem um cogumelo. Vem cá, vem cá, pessoal. Aonde? Olha isso aqui. Tu vai deixar o blue aqui? Oi? Vai deixar o blue ali? Não, Pocão. É que eu vou vendo muita coisa no mesmo tempo do vídeo. Aí eu quero meio que mostrar tudo, sabe? Pra poder ter conteúdo. Mas aí eu esqueço de mostrar o conteúdo que eu tava mostrando. Normal. O blue tá fugindo. Você quer chamar ele de blue, Pocão? É o blue, velho. É, eu vou colocar... Galera, eu vou colocar umas tochas aí embaixo pra poder dar uma iluminada aqui. Pra gente poder ver direito o trem. Olha o bicho legal, velho. Ele grita, Poc. Ó, tá vindo um bichinho ali, hein, Iago? Ó, Pocão, eu tô dando uma olhada aqui no tópico do mod. E pra gente poder domesticar esse passarão aqui, nós vamos precisar de sementes, velho. Então vamos dar um jeito de descobrir se esses matinhos aqui... Ai, foi mal, foi mal. Eu tô morrendo, filho. Não mata eu, não. Ó, eu... Positivo. Eu peguei umas sementes aqui também. Você tá com quantas? Olha, eu vou dar aqui, vou entregar pra ele. Eu tô com três, Iago. Deixa eu ver se três sementes são o suficiente mesmo. Eu tenho duas. Ó, alimentar, alimentar! Apreciou, pera. Calma, cadê? Vem de novo. Ó, ele comeu. Ai, ai, ai! Socorro! Ó, Iago, boa. Já mata esse bichão aí quem vai precisar dele depois, velho. É, Tudio, eu acho que ele não tá gostando da minha semente, não. Tá, Pocão, tem que pegar muita semente. E lembrando, galera, se vocês gostam aqui da série de Minecraft com modos pra celular, aproveita pra deixar um joinha, galera. Vocês ajudam demais quando vocês deixam um joinha no vídeo. E vamos o quê? Vamos, papai, porque, mano, aqui... Ó, tô alimentando. Ele segue, ele segue por causa da sementinha. O Mike descemente pra ele o bichão, Pocão, esse bicho tá... Não, ele tá sendo oportunista. Tá mesmo, ele não tá querendo ser nosso amigo. Ó, deixa eu tirar nessa daqui. Ó, peguei mais uma semente. Boa. Outra semente. Pessoal, oito sementes comigo, mano. Será que é... Nada, Poc? Vamos levar ele lá pra casa. Boa, boa. Vem trazendo, Pocão, vem trazendo. Vem. Vem, só. Vem, vem, tranquilo. Vem, tranquilo. Eu acho que ele tá te seguindo, Iagão. Vem, vem, vem. Vê se ele vai te seguindo agora. Pessoal, pessoal, cuidado, cuidado. Tá vindo aquele bicho, aquele golem de novo, véi. Não depende de nós. Pera aí, mano, meu cachorro tá lutando com um largato aqui, mano. Pera aí. Aí, matei o bicho. Pocão, tá chegando, tá chegando aquele bichão de novo, véi. Pera aí, sai pra lá, filho. Tô vendo. Parece que até bate na pedra na hora que mata o bicho. Ó, o que aconteceu? Saiu o espiritinho dele aqui, ó. Agora, depois a gente tem que descobrir pra que que servem esses itens que dropam dele, Iagão. Ó, chegou ele, mano. Vou tentar dar mais semente ainda pra ver se esse bichinho ele come. Pra dentro. Pra dentro. Já vai ficar aqui dentro por enquanto, ó. Mano do céu, a gente vai ter que fazer uma... Será que foi? Subiu. Subiu. Não, eu só montei. Ó, foi. É, o coração. Foi. Será que é meu? É. Acho que apareceu. Caraca, será que eu tinha que alimentar pra fazer isso? Acho que é tipo um cavalo, né? Você dá a maçã e sobe. Eu falei que era um cavalo, tisão, mas cavalo não voa. Mano, é o cavalo da dimensão aqui, velho. E pelo que eu sei, Iagão, nós vamos precisar fazer um couro pra ele, né, velho? Uma... Uma sela, né? Uma sela. É, e pra fazer sela, galera, é muito simples. Nós precisamos de linha de couro azul e também de uma barra de ferro. Couro azul eu tenho três comigo. Eles dropam daqueles largatão lá, né, velho? Ah, sim. É dos lagartos, sim. Dropa dos lagartos. Ele tá te seguindo. Ele começa a seguir igual... Tá te seguindo cheio de amor. Iagão, vamos caçar largato aqui, filho. Nossa... Nossa objetiva... Ó, eu tenho couro também, Azul. Eu tenho... Eu tenho dois só, mas não sei se dá. Não, Iago, dá! Poxa, vamos juntar todos. Então, mas tem linha? Tem linha? Tenho, eu tenho tudo. Vamos, putz, era só ter falado. Ó, o meu tá aqui, velho. Ó, segura. Ó, pessoal, é bem simples, mano. É só a gente pegar aqui os couros, dividir assim, como se fosse fazer um capacete, colocar uma barra de ferro e daí a gente coloca linhas no inventário e aqui tá pronta a nossa... Sei lá! Eu tô louco pra testar no bichão, filho. Ô, Brasil Bravo do Norte, vou subir nesse bicho aqui, velho. Calma aí, vou colocar nele. Vamos dominar, vamos domesticar esse trem, filho. Pocão, tô nele, hein, velho. Olha pra cima. Olha se ele voa. Por que olhar pra cima, né, gão? Às vezes é, que é um dia que tá ali voando, hein? Quer dormir, não? Você quer dormir antes do primeiro voo? Vamos dormir aqui. Ó, mano, Spock tá dormindo, mano. Os outros jogadores precisam dormir também. Ô, boa noite, hein, velho. Durma com Deus. Boa noite. Até mais, ó. Vou descansar aí pra você, velho. Bom dia. Bom dia! Bom dia, mano, Spock! Ô, mas senta aí na galinha gigante. Ó, mano, agora tá na hora, Pocão. Esperei, mano, dormi a noite inteira pra poder testar o meu ride. Até sonhou. Até sonhei. Ó, ó, ó. Olhei pra cima, Iagão. Pera aí. Olhei. Ih. Ela só plana, eu acho, hein? É tipo uma galinha mesmo. Já viu galinha plana? Tô falando que é uma galinha isso daí. Não, é isso. Sério? Não, tem que voar. Como é que voa, Iago? Será que... Não é só porque tem asa que tem que voar, tá? É verdade, né? Será que tem alguma... Acho que ela só plana. Nossa, não. Vamos ver na... Vamos ver na wiki dela. Olha a tristeza dele. Ó, eu tava... Ó, tudo bem que ela... que ela dá uma planadinha, mas isso aqui tá mais pangalinha do que um pássaro. Pretendendo voar. Olha aqui, ó. Se você olhar na wiki dela, fala que ela pode voar, mas só um pouco. Ela é tipo um glide mesmo. Tira o... Tipo o paraglide, sabe? Ah, é. Ela dá meio que um pulão. Isso não podemos negar. O bichão voa. Não voa, mas... Mas desde quando pular e voar. Ele plana. Ó, bem aqui. Aqui, ó, Pocão. Olha a minha entrada triunfal pra dentro da caverna ali, ó. Ó, ó. Olha isso, ó. Uh, ó que legal. Tá tirando, Pocão? Eu falei que era galinha daí. Sobe na árvore e dá um rasante. Ó, Iagão. Tô em cima dessa árvore aqui, mano. Você quer que eu dê um rasante pra qual lado agora? Vai. Escolhe um lado aí antes de achar que tem mais. Só vai. Ó, só vai, ó. É. Pocão, ele dá um tchucinho, tá ligado, velho? É galinha, só faltou botar o... Eu vou colocar ela aí em cima, mano. Eu vou colocar ela aí pra você poder testar também, mano. Vocês dois testarem a galinha planadora. É o... É o Blue, né, Pocão? É o Blue, é o Blue. Vem Blue. Ó, Poc, eu fiquei curioso pra poder ver você voando com ela, mano. Calma porque ela voa. Só prende aí, Pocão. Ai, meu Deus. Calma, 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 Pocão. Calma, meu cachorro. Matou meu cachorro. Nossa. Matou meu cachorro. Nossa, velho. Esses bichos aqui... Vai, Pocão, pode mandar bala, velho. Vai. É o Pocão. Você tá atirando... O Pocão virou finalmente o animal que ele queria ser. Mas, bom, galera. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que achou até agora. Se vocês querem a continuação da série de Minecraft com mods para o celular, deixem muitos joinhas. Fiquem com Deus. Jesus ama muito vocês. Um grande abraço. E tchau. Falou.